Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem criando uma skin de urso bem bacana aí Com aquela cabeça de urso que nós pegamos no evento do The Hout, galera, beleza? Então fiquem comigo até o final pra vocês não perderem o passo a passo, tá? E se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, seu hype e também seu comentário, galera E não se esqueçam que vocês podem estar ajudando o canal se tornando um membro, ok? Então, vamos lá! Bom, galera, primeiro de tudo, nós vamos estar indo lá para a nossa conta Roblox, tá, gente? Então vai digitar aí Roblox, ok? Vai estar clicando aqui, pessoal, nesse primeiro link e pra vocês pode estar logando direto como pode não estar Se caso não logar direto, pessoal, vocês vão estar aí logando a sua conta Roblox, beleza? Depois que vocês logarem a conta Roblox, pessoal, vai abrir uma página totalmente diferente que essa Vocês precisam, né? Se vocês forem mobile, né, pessoal? Se for no computador, não precisa, agora se for celular, precisa Vai estar clicando nos três pontinhos aqui em cima, tá, galera? No canto direito superior, tá? E vai estar clicando em uma opção que vai estar bem aqui por aqui, tá? Versão para desktop ou versão para computador, tá? Clica nessa opção aí que está aí, pessoal, e vai estar otimizando a página aqui para vocês do jeitinho que está aqui para mim Depois disso, pessoal, vocês vão vir aqui em criar, ok? Aonde a gente vai estar subindo a roupinha, tá, galera? Então, eu vou estar deixando na tela agora para vocês, tá? Tirem o print, pessoal, recortem a foto, tá? Caso vocês não saibam recortar aí no aplicativo do celular de vocês mesmo aí, né? Que tem a opção de vocês estarem recortando a foto Vocês podem estar indo até o Canva, pessoal Vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino, faço tutorial De como vocês mandarem lá para o Canva e recortarem e mudarem a foto e tudo mais, tá, galera? Então, depois que vocês copiarem a foto, pessoal, printarem ela aí Vai estar vindo aqui em painel, beleza? E depois vocês vão vir aqui em itens para avatares E vão vir aqui em clássicos, tá? Já está aqui, ó, camiseta clássica, tá? Aí vocês vão clicar aqui em fazer upload de ativo, ok, pessoal? Vai clicar aqui em fazer upload E vocês vão estar colocando a roupinha de vocês Que vocês copiaram aí, né? Que vocês printaram e recortaram E também alteraram, fizeram as alterações que vocês queriam, tá? Lá você pode fazer muita coisa diferente Inclusive, está criando outras coisas diferentes aqui e tudo mais Para estar subindo do jeitinho que vocês querem, tá? E vai estar clicando aqui em fazer upload Dá o nome aqui, né? Caso vocês não tenham dado um nome Pode colocar o nome de urso E vai fazer o upload, tá, galera? Não precisa ter Robux quando é camiseta, tá? A não ser que você vá vendê-la, pessoal Aí você precisa estar, né? Colocando aí Robux para você estar subindo ela Mas se você não for vender, né? Você pode estar deixando aí na sua conta mesmo E não vai estar precisando de Robux, tá? Vamos ver aqui, pessoal Agora na nossa conta do Roblox, né? Para a gente estar vendo a camiseta ali no inventário, tá, pessoal? Então vocês vão vir aqui em avatar E vocês vão ver que a camiseta está aqui Essa conta que eu subi minha aqui, ó Ela é a minha conta alt, tá? Então eu não tenho Robux nenhum nela E nunca vou colocar, tá? Mas aqui, ó Está aqui, né? Totalmente de graça aqui Para vocês estarem utilizando Agora a gente vai lá para a nossa conta Roblox Bom, galera A primeira coisa que vocês vão fazer Vão estar resetando todo o seu avatar, beleza? Vai estar tirando aqui até o cabelo, beleza? Tira o cabelo dele aqui, pessoal Porque nós não podemos estar com o cabelo, ok? Aí vocês vão vir aqui, pessoal Primeiro de tudo, né? Em roupas, tá? E vão vir aqui, ó Em camisetas, beleza? E vão estar colocando aqui a camisetinha, ok? A gente já vai consertar, tá, pessoal? Aí depois vocês vão vir em acessórios, ok? E acessórios de rosto Se você pegou essa cabeça de urso aqui, galera Então eu creio que a maioria pegou aí No evento que teve, né? Então se você pegou É para você mesmo, né, galera? Se você não pegou essa cabeça de urso Você pode estar fazendo outro tipo de skin, tá, gente? Pode estar criando outra skin aí Bem de boa aqui, não tem problema, tá? Pode fazer skin zoada Pode fazer essa daqui, ok? Agora, gente Nós vamos vir aqui para a cabeça e corpo, tá? Vamos vir aqui para a cabeça clássica E a gente pode estar deixando tanto essa cabeça aqui Como tá colocando essa redondinha aqui Para não ficar aparecendo tanto ali, ó Tão vendo? Se eu tirar, vai aparecer um pouquinho mais Se eu trocar, vai aparecer menos, tá? Eu vou estar deixando essa redondinha aqui É de graça, tá, galera? E vocês conseguem estar comprando aí no Roblox Se caso não tem aí na sua... No seu inventário aí na tua conta, tá? Agora a gente vai vir aqui para a pele, tá? E agora nós vamos começar a mudança, tá, gente? Então a gente vai primeiro mudar aqui todas, né? Vamos mudar a cor Vamos vir para este verde aqui E vamos estar aqui achando a tonalidade Que chegue mais próximo aqui Desse verdinho que está aqui na camisa, né, gente? Que eu procurei fazer aqui, ó A tonalidade mais próxima do rostinho ali, tá? A gente vai estar colocando aqui a tonalidade, tá? E agora a gente vai vir aqui em tronco, tá? Aí o tronco não precisa dar muita diferença, tá, gente? Então a gente vai puxar aqui um pouquinho para frente, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais Puxa tudo aqui até, né? Ó Vai ficar assim, tá, galera? Então aqui está pronto o nosso urso aqui, ó Ficou aqui, né, pessoal? O file, o file Ficou aqui falhado aqui atrás A gente pode vir aqui, ó Cabeças clássicas E tá trocando a cabeça aqui, pessoal Para não ficar aparecendo a cabeça aqui atrás Pronto, vamos deixar essa aqui mesmo Que daí vai ficar bonitinho, né, gente? Então está pronta a nossa skin de urso, gente É só isso, galera É só isso mesmo É uma skin zoada mesmo Para vocês estarem zoando Pode estar deixando aqui, ó As perninhas mais grossas O tronco mais grosso Caso vocês queiram, tá? É só vocês virem aqui em troncos, tá? E vocês podem estar tirando aqui, ó A seleção do tronco Mas eu acho que não vai ficar legal, galera Bom, vamos testar, né? Vamos testar junto aqui Vamos ver se vai ficar legal aqui A gente deixar ele todo quadrado aqui, né, gente? Eu não sei se vai ficar legal Eu acho que ia ficar legal do outro jeito Mas tudo bem Qualquer coisa a gente altera novamente, né? Para deixar ele bonitinho, né, gente? Vamos aqui, ó Opa! Não, aqui em construir A gente pode deixar ele um pouco mais magrecela, né? Cadê a outra perna aqui, gente? Pelo amor de Deus Cadê a perna que sumiu aqui? A perna direita de Xbox? Não Vamos só trocar essa aqui só para tirar Aí, pronto Agora a gente vem em construir Ó, dá para fazer assim também, ó Quadradinho também fica legal, gente E a gente pode deixar ele aqui, ó Mais magrinho Ou mais grudinho Então vocês veem aí o jeito que vocês acham legal Então nós temos essas duas formas, tá? Tanto essa daqui, né? Todo quadradão aí Que eu achei que ficou legal também Não achei que ia ficar legal Mas ficou, né? Ele tá com ovo aqui na barriga dele Mas tudo bem, né? Mas assim, galera Tá muito legal aí É uma opção de skin grátis aí Para vocês estarem fazendo, tá, galera? Para estar combinando aqui Com esta cabeça de urso Que eu achei que ficou super legal, galera O que vocês acharam? Me digam aí nos comentários O que vocês acharam desta skin, ok, pessoal? Então não se esqueçam Que se vocês, né, gostaram Deixem aí nos comentários E vocês podem estar me dando aí sugestões Para eu estar fazendo outros tipos de skin também Com itens que a gente pegou aqui no The Hout E também itens aí Que provavelmente a maioria da galera Tem aí no inventário Para a gente estar aí fazendo skin aí zoada Bem legal Tipo a carteira de trabalho, né, gente? E agora essa daqui, ok? Então me digam aí nos comentários A nota de vocês De 1 a 10 Qual nota que vocês dão Aqui para este ursinho Todo fofinho Então é isso, pessoal Espero muito ter ajudado vocês Se vocês ainda não foram inscritos no canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho de notificações Deixa seu like, seu hype E também seu comentário E não se esqueçam Que vocês podem estar ajudando o canal Se tornando um membro Se vocês ficarem até o final comigo Escrevam aí nos comentários Dinossauro Então Até mais Até mais Tchau 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 Tchau